E salve amantes das coras, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso querido Will Toba É galera, praticamente cada ser vivo desse planeta já escutou a música Amazing Grace É uma música maravilhosa, porém muita gente não conhece a história de John Newton Que foi o compositor, principalmente a história do porquê dessa música E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, vai ter uma surpresa muito mais do que especial no final desse vídeo É por isso que eu já conto com o teu like, a sua inscrição aqui nesse canal e bora pro vídeo John Newton nasceu em Londres no dia 24 de julho de 1725 Seu pai era capitão de um navio comercial e a sua mãe, Elizabeth, faleceu quando ele ainda não havia nem completado 7 anos de idade, vítima de tuberculose Após o acontecimento, seu pai casou-se novamente e nesse novo casamento, seu pai teve um outro filho E ele sempre se lamentava do fato de seu pai e sua madrasta sempre darem mais atenção a esse novo membro da família do que a ele próprio De modo que o John foi levado pela influência negativa de seus colegas Com 11 anos de idade, John fez a sua primeira viagem marítima na companhia de seu pai E durante o qual rapidamente aprendeu todos os hábitos e o viver de um verdadeiro marinheiro Em sua juventude, quando completou 19 anos, John foi convocado para servir na marinha britânica E veio a se tornar o capitão de um navio que fazia transportes de escravos John não imaginava que a partir daí a sua vida mudaria drasticamente John se tornou o comandante de um navio negreiro Os navios faziam a primeira parte da viagem praticamente vazio até a chegada na costa africana E no continente africano os nativos entregariam aos europeus os homens e mulheres capturados Nas invasões e nas guerras entre as tribos Os compradores selecionariam os mais aptos e comprariam em troca de armas, munições, licor, tecido, enfim Os nativos seriam trazidos então a bordo e preparados para essa jornada E a viagem era muito treta, desgastante, muito desafiadora Os escravos, na verdade, eram acorrentados abaixo das plataformas para impedir o suicídio E os capitães procuravam fazer uma viagem rápida Esperando preservar ao máximo da carga, como eles chamavam Embora a taxa de mortalidade era muito alta, cerca de 20% ou mais, enfim Quando um vírus ou uma doença cometia a tripulação, os infectados eram jogados no mar, meu Enfim, uma vez que o navio chegava no novo mundo, os negros eram negociados por açúcar ou melaço Mas foi aí então que em 1748 o barco em que estava foi atingido por uma violenta tempestade Tripulação, carga, suplementos, tudo foi perdido no mar Por temer a morte, Newton orou a Deus e lhe entregou a sua vida Depois de quatro dias, quatro dias a tempestade se dissipou Newton agradeceu a Deus pelo livramento que tiveram E isso despertou em John o desejo de ler a palavra de Deus Galera, o navio ficou à deriva por um mês Tendo chegado ao continente, Newton decidiu então voltar para a igreja E ele declarou, abre aspas Penso que aquele foi o início do meu retorno para Deus Ou antes, o retorno dele para mim Contudo, só considero que vim a ser crente em Cristo muito tempo depois daquele momento A vida de John Newton transformou-se completamente após a sua conversão Ele se tornou pastor e exerceu o ministério pastoral por 23 anos Sempre testemunhando sobre a graça de Deus Além de compor o hino Amazing Grace Ele também compôs muitos outros, como o hino 45 do Inário publicado pela editora Árvore da Vida House with the Name of Jesus E no túmulo de Newton, pode-se ler, abre aspas John Newton, uma vez infiel e um libertino, um mercador de escravos na África Foi pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que ele tinha se esforçado muito para destruir Meu, que história sensacional Eu quero muito agradecer ao meu grande amigo Vitro Que é um pastor incrível aqui na cidade de Indaiatuba Que me apresentou essa história maravilhosa Que eu trouxe aqui para vocês no YouTube E agora, como eu falei para vocês, eu tenho uma surpresa gigantesca O professor de técnica vocal aqui do meu instituto Do Instituto Musical Alabama Que é o Gilson Zimmerman Ele preparou uma interpretação incrível dessa música Que eu vou deixar para vocês acompanharem aqui A tradução dela, vou deixar também na descrição do vídeo Assim como as redes sociais também do Gilson Para que vocês possam acompanhar por lá Pessoal, muito obrigado pelo carinho Like e inscrição Essa história é incrível Espero que te motive E também que você possa compartilhar esse vídeo Com todos os seus grupos de WhatsApp Em suas redes sociais Muito obrigado pelo carinho A gente se vê até a próxima Valeu! A gente se vê até a próxima 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 my fear relive how precious did that grace appear till I first believed when we've been there's ten thousand years bright shining as the sun we've no less days to sing God's praise when we first begun amazing grace how sweet the sound that save a rage like me I once was lost but now I'm found was blind but now I see I'm found And now I'm found with